Diz aí o que é pior, legalizar o aborto, ou saber que aquele menor pela mão do sistema também vai ser morto, eis aí o checkmate, legalizar o entorpecente, ou saber que o gráfico abate a cada minuto mais um inocente. Quando ela engravidou, não tinha a menor condição, pois aquele pequeno embrião jamais poderia ganhar seu amor, ela então procurou o doutor, mas a clínica é clandestina, a polícia invadiu dando show, você não é mãe, você é assassina, eu apresento a dor do programa da televisão, aplaudiu a polícia e gritou, que faz um aborto, é filho do cão, o recém-deputado pastor, que foi recorde na votação, disse ao povo que Deus dá vida, e mãe homicida não ganha perdão, e nasceu mais um coitado, apanhando o da mãe todo dia, e a mulher toda hora dizia, se fosse por mim eu teria abortado, o moleque cresceu sem afete, o seu pai nunca teve notícia, de pesada desde que era perto, com medo da mãe e também das polícia, quando fez 14 anos, já sabia o que ia servir na boca, e fazia um monte de planos, queria um dia ser do outro. A polícia acertou a pavela, foi porrada para tudo que é lado, gente de bem que também mora nela, acaba pagando por ser favelado, quatro mortos, três feridos, três feridos, novo salto da guerra do pó, a polícia caçando bandidos, às vezes atira sem mira e sem dó, mas a bala não é de borracha, nem é bomba de efeito moral, e ainda tem muita gente que acha que nesse país todo mundo é igual, e aquele adolescente que a mãe não queria gerar, recebia um fuzil HK e atirava em tudo que via na frente, de repente foi surpreendido por um tiro calibre 40, seu esqualho do corpo caído, entrou num processo de 5 pilenta, e o apresentador do programa da televisão, aplaudiu a polícia e gritou, quem é traficante é filho do cão, quando a mãe chegou perto pra ver, o desfecho do filho bandido, ouviu dele antes de morrer, eu preferia jamais ter nascido. Isso aí o que é pior, legalizar o aborto, vou saber que aquele menor pela mão do sistema também vai ser morto, isso aí o checkmate, legalizar o entorpecente, vou saber que o tráfico não consegue dizer que há pouco, que seja, que alguma coisa não quer nem um rico não quer dizer que a mãe quer dizer que o tráfico de efeito moral, vai dizer que o tráfico não parece que não é omitido, tem muita gente que não lembra que pra ver, o que é melhor e o que é pior, mas que a mãe não quer fazer, que a mãe quer dizer que não é a mãe quer dizer que a mãe quer dizer, você mesmo que a mãe quer dizer, Tudo ela engravidou Já sabia o que é ser vida louca Todo dia ganha seu humor Ele queria ser fã da boca Ei!